E aí meus amigos, minhas amigas, é com muita felicidade e gratidão que estamos aqui novamente, unidos pela arte, pela fraternidade e a alegria de compartilhar momentos especiais juntos. Bora lá para mais um vídeo? Bom, o vídeo de hoje, resumindo aqui o vídeo de hoje, é como eu faço o transporte de minha arte, aqui né, das artes do Brasil para a Alemanha, para Portugal, para a França, para a Espanha, para onde você quiser. Então assim, vou dar algumas dicas, porém, isso aqui é o jeito que eu faço. Vocês podem fazer aí também? Com certeza. Se caso vocês não transportam a arte para outro país, ou se já transportam de um jeito, pode ser que esse daqui seja uma outra opção para vocês transportarem a arte de vocês aí para um outro país. Bom, você vai comprar, no meu caso aqui eu comprei duas maletas, uma azul e uma preta, né? Na verdade eu já tinha essa preta e eu comprei essa azul. A azul, ela não foi mexida em nada, tá? Ela ficou original. A única coisa que eu fiz aqui, eu recortei a preta, tirei um pedaço da preta, travei aqui com agulha, né, e um cordão, fiz uma trava aqui. E só para vocês terem uma ideia, a parte da alça, a original era aqui, ó. Aí eu fiz uma nova dobra, né, a tampa ela ficou menor, coloquei a alça aqui em cima, fiz dois furinhos, coloquei a alça aqui em cima. E a parte da fechadura, que é o fechecler aqui, ó, eu fiz o quê? Ele saiu daqui, ele era bem aqui nessa posição que estava os adesivos, aí ele veio para cá e aí dobrado aqui ele ficou certinho. E eu vou explicar por que que eu aumentei essa pasta mais ou menos aqui uns 8 centímetros. Porque a minha arte, ela não cabia aqui dentro da pasta, né? Então eu vou colocar aqui só para vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho que era. Aqui ela já ficou certinho, tá vendo? Aí eu ganhei aqui 8 centímetros. Vamos levar essa arte num tubo, igual esse daqui, ó. É um tubo até grosso, cabe aqui mais ou menos umas 10, 15 artes, né? Para não ficar tão apertado, cabe umas 15, 20 artes. Para não levar nesse tubo aqui enrolado, eu decidi fazer essa pasta, para aumentar um pouquinho para que todas as artes, elas sejam transportadas assim numa posição reta. E aí eu vou acomodar essas artes todas aqui dentro, né? Vou colocar aqui alguns documentos necessários para a gente transportar as artes e deixá-las bem acomodadas. E aí segue o vídeo aí que eu vou mostrar para vocês a acomodação de todas as artes. Vai mais ou menos, eu vou transportar essas artes aqui para Portugal, depois de Portugal eu vou para a Alemanha. Então vai mais ou menos aí umas 30, 40 gravuras aqui dentro dessa pasta. Aqui é uma pasta feita de plástico, né? Você pode ver aqui, ó. É um plástico bem fininho. Ela é um material bem leve, tá? Parece papel, mas ela é bem resistente. Vou abrir aqui mais uma vez para vocês verem. Tem aqui uma abertura de mais ou menos uns 5 centímetros. Cabe bastante coisa aqui dentro. Essa aqui é a baleia. Vou colocar a série de baleia, né? Então, quando você coloca a carteirinha, ela já fica já com uma... Com uma posição aqui, ó. Mais fácil de encaixar as artes, tá vendo? Ó, já está tudo aqui no esquema. Ó, eu tenho aqui uns buraquinhos. Tenho uns buraquinhos aqui, ó. Então eu já vou fazer o quê? Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Para depois colocar a fita crepe aqui. E aqui atrás tem um outro furinho também, ó. Aí eu já coloco certinho. Para ver todos os furinhos que tiver nesse plastiquinho. Eu já preciso já vedar eles aí. Para que não... Se caso... Que se caso molhar alguma coisa, já está protegido. Essa aqui, ó. Bom, para finalizar Aqui o nosso pacote Eu coloco um sachê Desse daqui, ó Aqui ele tem notas de rosa Jasmim, ceno de sequinho Ainda traz um cheirinho Um aroma para as obras Eu coloco junto aqui Para que isso Dê uma Aromatização dentro da embalagem Agora que é só travar aqui Ficou bem Bem robusto aqui a parada Agora eu vou só Travar ela aqui O sapinho já tem uma Uma trava Agora depois que tudo está pronto Eu só travar aqui Costumo colocar aqui também Dois adesivinhos aqui na Na parte do topo, né Da Da minha maletinha São as minhas redes sociais Essa aqui é do Instagram E essa aqui é da Plataforma da Amazon Onde eu vendo lá Os meus produtos também, né Realmente quero arrumar Uma outra plataforma Para Divulgar mais o meu trabalho Bom, agora Depois desse processo Que terminou As obras já estão Todas aqui Ficou até um pouco Pesadinha, hein Olha Massa E aí eu vou Envelopar Essa mala aqui agora Com um plástico filme Lá no aeroporto Eu posso envelopar Ela aqui já Ou eu posso envelopar Lá Eu prefiro envelopar Lá porque já lá Tem um seguro, né Tem todo um seguro Lá da companhia Vou perguntar No guichê Se eu posso levar Essa mala Na minha mão Dentro da aeronave Ela não é grande Ela não é grossa, né Ela não tem assim Não ocupa muito espaço Acredito eu Que eles vão Liberar essa maleta Para me levar na mão Tá bom Se não der Eu tenho que despachar Aí eu faço Todo o processo lá De despacho E aí vai ficar Para um próximo vídeo Vai ficar Para o vídeo Número 2 Tá bom Um abraço Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau